O que é o canal da saudade? A sua saudade, a sua história. Todo mundo tem uma história para contar. E eu quero narrar a sua história aqui no nosso canal YouTube. Basta você enviar para este e-mail. cartasaudadeelicorreia.com E no canal YouTube Eli Correia Oficial, meu marido saiu do armário. Eu sempre fui uma menina romântica que sonhava em me casar e formar uma família. Fui criada pela minha avó com muita rigidez. Principalmente durante a adolescência, a minha avó me vigiava demais. Só tive namoros longos. Vamos dizer assim, namoros sérios. No fim de 2008, quando me formei assistente social aos 22 anos, foi quando eu conheci Armando, que nós o chamávamos carinhosamente de Armandinho. Ele é enfermeiro do hospital onde eu trabalhava, como assistente social. Armandinho era carinhoso. E me pareceu uma pessoa boa. Uma pessoa do bem. E um homem sensato. E também com boas intenções. Confesso que no início, eu não fiquei muito interessada não, em namorar Armandinho. Mas ele insistiu tanto, ele insistiu tanto, para sair comigo, para me conhecer melhor, que eu acabei cedendo. A impressão que eu tive, era que ele realmente estava apaixonado. Você sente quando uma pessoa está apaixonada mesmo. E eu senti isso. E depois de alguns encontros, nós firmamos o namoro. Finalmente, o que tanto Armandinho queria, aconteceu. O nosso namoro. E não demorou muito. Depois de estarmos namorando já há algum tempo, eu comecei a ouvir um zum, zum, zum. Sabe aqueles comentários sobre a sexualidade de Armandinho? Muitas pessoas diziam que ele parecia ser gay. Mas eu não dei bola para esse falatório. Eu era muito novo ainda e não percebia absolutamente nada nas atitudes de Armandinho. Oras, melhor que eu, não existia. Eu, no dia a dia, eu, no nosso namoro, quer dizer, se eu sentisse alguma coisa errada, se eu percebesse alguma coisa meio estranha, obviamente eu ficaria alerta. Então, os comentários das pessoas, na minha opinião, eram mais fofocas. Mas sabe como é? Um fala uma coisa, dali a pouco o outro fala outra coisa. Mas o povo não parava com as piadinhas maldosas, com comentários. E foi aí que eu resolvi ter uma conversa com Armandinho. Conversar abertamente com ele. Me abrir com ele. Eu, então, escolhendo as palavras, vendo de que maneira eu ia tocar no assunto. Sabe quando você vai falar sobre uma coisa pisando em ovos? Mas, finalmente, eu me abri. E falei com Armandinho sobre comentários que eu estava ouvindo. Ele, nessa hora, ficou nervoso. Negou de pé junto. E disse que se tratava da mais pura inveja. Intriga da oposição. É gente que não se conforma com eu estar com você. É gente que não se conforma. E como eu estava totalmente envolvida por ele, apaixonada por ele, claro, acreditei nele. Até porque, no nosso dia a dia, nos nossos momentos, assim, em que estamos sós, poxa, eu nunca percebi nada. Então, concordei com ele. Intriga da oposição. Gente invejosa. Eu fiquei surpresa porque a gente estava há pouco tempo juntos. Não estávamos, assim, há dois, três anos juntos. Não, estávamos há alguns meses juntos. Então, ele alegou que para me pedir em casamento, porque, afinal de contas, nós dois, vínhamos de relacionamentos anteriores longos. E que, por isso, não deveríamos esperar muito tempo para subir ao altar. Quatro meses depois, apenas e tão somente quatro meses depois, estávamos na igreja, ao som do órgão, ao som da marcha nupcial, quando o padre finalmente fez a pergunta, aceita como legítimo esposo Armando? Eu disse com toda a força do meu coração. Sim. Aceita como legítima esposa Ana Maria? Sim. Armandinho olhou para mim, olhou para o padre e disse um sim, assim, carregado de paixão. Então, eu vos declaro marido e mulher até que a morte o separe. Tínhamos casado. Agora, éramos um casal oficialmente casado. Foi bonito, foi romântico. Eu vestida de noiva, igreja, festa, tudo o que tínhamos direito. Passamos a lua de mel em Buenos Aires. É, em Buenos Aires. Foi um verdadeiro sonho realizado. Tudo parecia perfeito. Primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, aliás, no primeiro ano de casada. Tudo lindo. E, quanto, aquelas fofocas, sinceramente, nada de verdade. porque, na prática, na cama, o resultado era fantástico. Um ano de casada. Vivíamos super bem. Estávamos entrosados na vida e na cama. Em outras palavras, aqueles comentários realmente não passavam de gente maldosa, fofoqueira, invejosa. Exatamente, um ano após o nosso casamento, em maio de 2011, nasceu nossa primeira filha. Nessa mesma época, infelizmente, minha sogra faleceu de câncer. Com a morte da minha sogra, com esta doença terrível de câncer, teve em contrapartida o nascimento da minha filha. Mas, os problemas começaram a aparecer. E veio, então, a nossa segunda filha em março de 2012. E coincidiu com a mudança brusca de comportamento de Armandinho para comigo. Armandinho, com a nossa segunda filha, ele... ele não estava legal. Ele começou dizendo que eu tinha engravidado de propósito, que ele não tinha planos para ter dois filhos, ou no caso, duas filhas, que eu podia ter esperado mais, mas você engravidou de propósito. Eu tenho certeza, você engravidou de propósito. Eu falei, mas como engravidar de propósito? Como se isso fosse uma coisa má? Como se isso fosse uma coisa ruim? Oras, é a nossa segunda filha, qual o problema? Não, mas eu não estava querendo uma segunda filha, um segundo filho, você engravidou de propósito, mas por que eu teria engravidado de propósito? Nós fomos casar? Não, porque você sabe muito bem que um filho já bastava. Bom, começaram as agressões verbais. Essa segunda filha foi como se fosse um castigo para Armandinho. Aí, as brigas, o descaso, a indiferença, e vou até mais longe um pouco, o abandono. Ele começou a chegar muito tarde em casa. Ele inventava mil plantões no hospital. Falava que estava sempre trabalhando, trabalhando. Nessa época, eu pedi demissão do emprego para cuidar das meninas. Talvez isso tivesse deixado ele nervoso, porque agora faltaria o meu dinheiro, faltaria o meu salário. Mas com duas filhas pequenas, realmente não dava para eu trabalhar e cuidar delas, cuidar da casa. E todo mundo sabe o que uma dona de casa tem para fazer. Bom, então eu pedi demissão do emprego para cuidar das meninas e com o jeito dele me tratar, com a forma dele se comportar, eu mergulhei numa depressão profunda. Duas filhas à casa, um marido que não te ajuda, um marido que chega tarde, um marido que chega nervoso, um marido que é totalmente indiferente a você. se tornou indiferente, praticamente comecei a me sentir abandonada. Nas duas gestações, eu engordei bastante. Na primeira, eu ainda me recuperei, mas a segunda não. Eu desenvolvi hipertensão e hiperemese gravítica. O que é hiperemese? É uma complicação da gravidez que causa vômitos e desmaios. chegando até ficar internada várias vezes. Eu cheguei a ficar internada várias vezes devido essa hiperemese gravítica. O descaso dele era tanto que quando a nossa segunda filha nasceu, ele não queria sequer pegar a criança no colo. Dizia que o seu choro era chato, que choro chato, que choro irritante. mas o que mais me doeu foi ele dizer que essa nossa segunda filha além do mais era feia. Ele teve como pai, como é que você pode falar uma coisa dessa? Além de irritante, esse choro que, olha, é um inferno, é chato, além de tudo, ainda é feia. Era uma total rejeição, rejeição absoluta para com a menina. A nossa relação ia de mal a pior. Nem sexo fazíamos mais. Me lembro que ele inclusive me humilhava de todas as formas. Eu confesso, estava vivendo o caos. Em dezembro de 2012, a minha caçulinha teve uma pneumonia e ficou internada. Quando ela teve alta e voltou para casa, ele, Armandinho, pediu a separação. Pura e simplesmente. Chegou com a criança voltando para casa, ele falou, agora está tudo bem, eu quero a separação. Nesta hora, eu levei um susto, levei um choque. Até então, éramos da igreja, frequentávamos os cultos, desesperada, eu recorri ao pastor, que fez com que ele voltasse atrás. O pastor o chamou na igreja e fez um verdadeiro sermão, um sermão, e ele voltou atrás. O pastor conseguiu convencê-lo a não ir embora, a não se separar nesse momento pelo qual nós passávamos. Mantivemos o casamento, mas ele sempre inventava plantões para justificar a sua ausência de casa. E continuava sem me tocar. A relação homem e mulher já não existia mais. Eu suportava aquela vida e de certa forma me sacrificava por causa das meninas, mas não estava fácil, não era fácil. Em fevereiro de 2013, enquanto ele dormia, eu peguei o celular dele. sabe aquela coisa de você pegar o celular e ir buscar, ir fuçar, sabe, ver alguma coisa que por ventura esteja acontecendo e eis que eu fico chocada. Descobri que ele me traía. Descobri que eu estava sendo traída. é nesse momento em que eu estou trancada no banheiro vendo aquelas mensagens de amor, vendo aquelas mensagens apaixonadas sendo trocadas ali que eu descubro que toda essa traição, toda essa paixão não é por outra mulher, é por um homem. ele me traía com um homem, inclusive um amigo, um colega, que até numa determinada viagem que fizemos um dia para a praia, nos acompanhou, nos acompanhou como colega lá do hospital dele, como amigo, mas de repente é ele, é ele, amante do meu marido, nisso o meu marido acordou e percebendo que eu demorava no banheiro, ele de repente viu que eu estava com o celular dele, na hora ele imaginou o eu estava vendo, na hora ele imaginou o que eu estava ouvindo, ele levantou furioso, ele acordou e eu ali trancada no banheiro com o celular dele, chocada, descobrindo tudo aquilo que estava acontecendo, ele começa a esmurrar a porta, ele começa a esmurrar a porta para que eu abrisse, a porta está trancada, ele tentou abrir, não conseguiu, ele começa a esmurrar a porta para que eu abrisse, por fim, eu abri a porta, eu abri a porta, possessa, eu abri a porta, totalmente desnorteada, eu encostei na parede, você, você vai confessar agora, você vai dizer agora, é por isso que você, é por isso que você me ignora, é por isso que você me abandonou, é por isso que você se afastou, é por isso aqui, e eu mostrava o celular, enfiava o celular na cara dele, e não tendo saída, e não tendo mais o que fazer, ele confessou tudo, disse que era mesmo homossexual, e até fez uma proposta, uma proposta absurda, desde que eu não falasse, desde que eu mantivesse em segredo, que eu podia até, se fosse o caso, sair com outros homens, enquanto ele pudesse manter o relacionamento dele, o que que você está propondo, quer dizer, pra eu acobertar a sua safadeza, pra eu acobertar, você propõe, que eu até posso sair com outros homens, desde que você continue mantendo o seu relacionamento homossexual, sem vergonha, ordinário, você não vale nada, fiquei em estado de choque, passei dias sem comer, nem tomar banho eu tomava, paralisada, diante da tv, vendo programas evangélicos, na esperança de que tudo aquilo não passasse de um pesadelo, minha mãe teve que vir buscar minhas filhas, porque eu fiquei totalmente fora de mim, ele me pediu um prazo pra sair de casa e organizar a sua vida, e procurar outro canto pra viver, eu concordei, e ele foi sumindo, foi desaparecendo, até que desapareceu de vez, um dia ele veio em casa, e quando ele chegou, eu o expulsei como você expulsa um cachorro, eu o pus pra fora como você põe um vagabundo, mas me deixou cheia de dívidas, e não tenho dúvidas que ele só paga a pensão das filhas para não ser preso, porque não fosse isso, nem a pensão ele pagaria, porque as dívidas que ele me deixou estão me deixando alucinadas, quanto as meninas, elas já sabem que o pai é gay, não gosto de esconder nada para elas, quanto a opção sexual de uma pessoa, ok, tudo bem, ela pode, sabe, ser do gênero que quiser, agora enganar a outra como ele me enganou, ainda nos tempos de namoro, e por fim da propor que desde que eu não falasse nada, desde que se mantivesse em segredo, eu poderia sair com outros homens enquanto ele mantinha os seus relacionamentos homossexuais, aquilo me ofendeu ainda mais, além de ser traída por um outro homem, ainda uma proposta de que eu podia fazer se eu quisesse sair com outros homens enquanto ele vivia a vida dele, não só não aceitei, como isso aumentou ainda mais a minha revolta, meu nome é Ana Maria e essa é a história que a vida lamentavelmente me escreveu, que saudade de você meu marido saiu do armário história do canal youtube Eli Correia oficial e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto